STF forma maioria para adequar vagas no Congresso ao Censo Piauí, que deve perder duas vagas. Os detalhes a gente vai trazer agora, aqui ao vivo, direto de Brasília. Mais uma vez com a Cíntia. Sextou, né, Cíntia Lázio? E você aí nessa terra maravilhosa, sempre trazendo informação para a gente. Boa noite. Boa noite, Luiz. Inclusive, hoje choveu, tá? Ficou bem melhor aqui a temperatura, a umidade relativa do ar. Deu uma melhora, sim, fazendo inveja para você, porque a tarde deu uma chuvinha pequena, coisa pouca, mas é uma chuvinha, né? Então, realmente, para a gente aqui, melhorou bastante o clima e principalmente a umidade relativa do ar. Pois é, Luiz, estou com a notícia nada boa para os políticos. E não é só do Piauí, não, viu? O Supremo Tribunal Federal formou uma maioria até o momento. Isso significa que, independente dos votos dos demais ministros, não muda mais o resultado. Essa maioria diz o seguinte, que o Congresso precisa deliberar para adaptar as 513 cadeiras, a formação das 513 cadeiras do Congresso Nacional, aos resultados do censo do IBGE, o censo de 2022. E há uma projeção que foi feita pelo DIAP e divulgada ainda no ano passado, mostrando o seguinte, que sete estados perdem cadeiras e outros sete ganham cadeiras com essa nova regra do Supremo Tribunal Federal. A gente fez até uma cartela aí mostrando quem perde e quem ganha. Primeiro, os que vão perder, tem aí o Piauí nessa cota dos que vão perder. Mas começando pelo Rio de Janeiro, que perde quatro vagas, é muita coisa, vai perder quatro representantes. Depois, Bahia, Rio Grande do Sul, Piauí e Paraíba ficam com dois deputados federais a menos. Já Santa Catarina vai ganhar quatro deputados federais já nas eleições de 2027. O Pará e o Amazonas ficam com dois deputados federais a mais. Inclusive, essa ação foi provocada pelo Estado do Pará, que considerava uma omissão legislativa. Ou seja, como o Congresso não resolvia essa questão, então o Pará decidiu judicializar e ir lá para o Supremo Tribunal Federal e perguntar como é, afinal de contas, vai ou não vai readequar as cadeiras de acordo com os dados do censo do IBGE. Como nós sabemos, a democracia representativa do Brasil funciona assim. De acordo com a população, é calculado o número de cadeiras, o número de representantes que cada Estado tem na Câmara Federal. Minas Gerais, o Ceará, Goiás e Mato Grosso ficam com um deputado federal a mais. E o restante e o Distrito Federal não terão alteração no seu número de representantes. Isso é muito ruim para o nosso Estado. Inclusive, muitos políticos já se manifestando e criticando essa decisão do Supremo Tribunal Federal. A gente até fez aqui um cálculo rápido a partir dos dados do Tribunal Superior Eleitoral das eleições de 2022, Luiz. É claro que, quando se faz um cálculo sobre os deputados eleitos, muita coisa é levada em conta. O partido político que ele está, o quociente eleitoral, tem aquela sobra de vagas também. Mas se fosse hoje, com os eleitos em 2022, perderiam os mandatos. Gente, isso não vai acontecer. É importante lembrar que ninguém vai perder mandato agora. Mas se fosse hoje, se essa regra já estivesse valendo nas eleições de 2022, não teriam sido eleitos Marco Aurélio e Jadiel Alencar. Esses dois, que foram os dois últimos com menor votação, perderiam as vagas. Claro que houve uma mudança. A gente lembra que Rejane Dias, que foi uma das mais votadas, ela assumiu um cargo lá no Tribunal de Contas. Com a vacância, assumiu esse cargo Merlong Solano. Mas, de acordo com os resultados, ficariam fora. Portanto, os oito não entrariam nem Marco Aurélio, do PSB, nem o Jadiel Alencar, do Partido Verde, Luiz. Aí, agora, a gente vai tentar acompanhar, vamos acompanhar, melhor dizendo, o que o Congresso vai fazer. De que forma, porque aí o Supremo está mandando a Câmara e o Senado resolverem essa questão, de acordo com os dados do censo. E, infelizmente, quem perde é a democracia, não é, Cíntia Lais? Infelizmente, quem vai perder? Pois é, no entendimento do Supremo, é preciso adequar essas vagas. Mas é que a nossa democracia, ela é dessa forma, né? O cálculo, de fato, é assim. Existem algumas coisas erradas hoje, por exemplo, existem alguns estados que têm uma população maior e um número de representantes menor. E aí, o Supremo entende que isso não é correto, isso não é justo. Precisaria ter uma regra. E a regra diz o quê? É de acordo com os dados do censo. Só que, o que os políticos dizem? Que, bom, tem muitas distorções no censo de 2022, os números ainda são preliminares, a eleição estaria próxima, faltam três anos aí para a próxima eleição. O que pode acontecer é isso demorar um pouquinho mais, assim, demorar um pouquinho mais para o Congresso decidir. E aí, não valer, por exemplo, nas eleições de 2027. Mas, segundo o Supremo, já valeria já para o próximo pleito. Então, Luiz, se foi uma briga de foice para conseguir vaga para a Câmara Federal no ano passado, você imagina como que não vai ser difícil essa disputa agora com dois deputados federais a menos, né? Eu, assistindo hoje, vi em algum site, eu não me recordo qual, que, segundo o Luiz Sucs, houve uma omissão do Congresso, né? E ele fala exatamente isso que a gente comentou. Quem perde é a democracia e a gente vai aguardar para saber no que vai dar, realmente. Obrigado, viu, Cintia Lais, pela participação. Um abraço, Luiz. Um bom final de semana para você. Segunda-feira, a gente está de volta aí e eu volto trazendo essas informações direto de Brasília, ao vivo com a Cintia Lais.